Bom dia, admiradores da natureza. Estou aqui, cara, admirando a natureza, só que é um pouco diferente. Hoje eu estou fazendo uma trilha de bicicleta e tudo, no ar-condicionado. É bom fazer um tipo de exercício físico para não sair fora da rotina, dar uma relaxada, dar uma tranquilizada. É muito bacana. A gente está andando aí, sozinho mesmo, eu e Deus, né? Encostei ela um pouquinho para me beber, dar uma relaxada, beber um pouquinho de água e vamos seguir a trilha. Olha os visitantes, vou tentar chegar mais perto do que possível. Olha que top! Olha os visitantes, do meu lado, cara. Faixa de uns 3 metros de distância. Olha ele correndo. Que bacana isso. Que bacana! Olha ele correndo. Olha! Obrigado.